Flowbrain E seu pai é nervosão Se a bagunça é total, o nome é Joni Tess Menino doi, ritupeira federais Radical do Mauro nas cabeças glaciais Durilões, alevi o caminho foraz Quase pode ser um garoto normal Joni Tess Quase pode ser um garoto normal Joni Tess Quase pode ser um garoto normal Mas é Quase pode ser um garoto normal Mas é Quase pode ser um garoto normal Mas é Joni Tess Joni Tess Joni Queimado Versão Brasileira Dela Arte Rio Adoro curtir um jogo de queimado pela manhã E Cici Blakely está queimando todos os participantes do jogo Mas ficou melhor depois que botaram um posto de enfermagem na quadra Vai Não entra não, as palavras queimado oficial vão ficar gravadas na sua testa de trás pra frente Como? Ah, agora entendi Mas não esquenta meu amigo, porque eu criei uma jogada super maneira desse jogo que eu chamo de Joga e Se Abaixa Isso parece mais nome de exercício de aeróbica Anda logo Tess, é a sua vez Observe Eu jogo E abaixo Viu? É Aí Sua testa ficou marcada igual a minha Devia ter se abaixado e não levantado mais Bela jogada, Tess Eu ia dizer que você arremessa como uma menina, mas eu arremesso mais forte que você Já tô me cansando dessa história da Cici me derrotar o tempo inteiro Tá, qual é? Ela não derrota você o tempo inteiro Ai Ok, retiro o que disse Aí, tenho que achar um jeito de vencer ela no queimado Mas como? Cumprimente seu novo treinador de queimado O quê? O que você entende de queimado? Você tem algum segredo deixado pelos seus ancestrais? Deixa comigo, garoto O Johnny precisa de um braço biônico pra arremessar no queimado Isso eu poderia ter feito Johnny, 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 Johnny Eu sou seu treinador e também sou seu agente Eu sou escolado na arte da negociação Então, o que estão esperando para dar ao Johnny um braço biônico hoje? Preciso de um novo agente Aqui está o novíssimo ampliador de equilíbrio e de propulsão motora Isso é um vestido? É um dança-tron O vestido simplesmente esconde a verdadeira estrutura microbiônica Observe A pinza metálica se conecta ao sistema nervoso central e aciona os neurônios reflexivos criando os passos perfeitos da dança E quando Gil vir que nós somos excelentes dançarinas vai se apaixonar louca e perdidamente por nós duas Que dança é essa do peixinho fora d'água? O dança-tron ainda está sendo aprimorado E é ativado instantaneamente por música Como eu disse, está sendo aprimorado Talvez seja melhor criarmos um dança-tron ativado por voz ao invés de por música Vamos voltar ao trabalho agora Devagar aí, trato é trato, gente Deem ao meu garoto aqui um braço biônico pra jogar queimado É baseado na mesma tecnologia do dança-tron Apenas limitamos os microbiônicos ao braço direito do Johnny, mas aumentamos seu poder em 300% Mas não tá diferente Acerte o João Teimoso Maneiro Viu? É por isso que você precisa de um agente E aí, teste? Vamos voltar ao seu decalque diário na testa? Isso é um desafio, Cici Pra praticar a minha mira, eu posso usar a sua cabeça É o que vamos ver Gente, olha só, Johnny Teste pensa que pode me vencer Acertou, por sorte, Teste Eu não tava preparada, mas agora eu tô, então se prepara Oh, Ron, eu não sei como, mas o Johnny ganhou superpoderes no queimado Johnny queimado Johnny queimado, esse nome é perfeito Você vai poder virar boneco industrializado, ou dar entrevista na televisão, ou ter o seu rosto na caixa de um cereal E aí, Cici, qual a próxima gozação que vai fazer com o Johnny queimado? Quer jogar no meu clube de queimado? Você é bom nisso Ah, claro, é... Mas que clube é esse? Nós jogamos em outros clubes de queimado por todo o país Do oeste Até o sul E ao extremo norte Mas jogamos simplesmente por amor ao esporte E não nos deixamos levar por patrocínios de publicidade, nem por superagentes, nem nada do gênero Celulares perfeitos, tônico capilar O melhor jogador de queimado de todos os tempos Não, eu quero o rostinho dele na caixa de cereal Flakes, ou não tem acordo Não estou ouvindo Estou entrando num túnel Não, não, tá cortando Por acaso você deixou que o sucesso subisse a sua cabeça? Não, eu sou apenas o melhor jogador de queimado do mundo Não, bonito e humilde, o público ama os bonitos e humildes Pra falar a verdade, eu, uma garota de 11 anos e um cachorro como treinador Conseguimos vencer qualquer time de queimado do mundo Pode falar O time de queimado russo? Olá pessoal O canal de queimado apresenta a maior de todas as equipes de queimado O time Unidos de Pork Valley com Johnny, Sisi, seu treinador peludo Que vai jogar contra os campeões mundiais russos Aliás, é um embate tão importante que os prefeitos de Pork Valley e Moscou fizeram uma aposta amistosa Se os russos vencerem, ganharão um caminhão cheio da mundialmente famosa manteiga de maçã de Pork Valley E se Pork Valley vencer, nós ganharemos amostras de ogilas nucleares Desarmadas naturalmente Errado torcer pelos russos Johnny, temos que combinar a estratégia Ok, aqui está a minha estratégia, eu sou o maior jogador de todos os tempos É isso aí! Será que tenho que te lembrar que somos uma equipe? Tá, tá, me lembra depois, valeu? Eu tô fazendo uma coisa importante agora Se chama Lanterna de Tomada Johnny Queimado Brilho Ação Ele arremessa bem, só não é muito brilhante Ai, esses caras são bons Não tão bons quando você pensa Opa, por essa eu não esperava Acorda, teste, para de levar na brincadeira Eu sou do seu time Eu desconfio que o braço biônico está pifando Amassar garoto cabelo labaredo agora Meu braço está em curto circuito Os biônicos estão totalmente cobertos de leite e cereal de café da manhã Tiramos foto para a caixa do cereal matinal antes de vir Braço biônico? Foi assim que você me derrotou? Agora não é hora de discutir ética esportiva versus trapaça Temos uma partida a vencer, tem um monte de manteiga e de maçã em jogo Mas ele é horrível com dois braços normais Agora com esse braço que fica zumbindo estamos fritos Não necessariamente Aqui está o dança-tron ativado por voz aperfeiçoado Como é que dançar vai ajudar a vencer o maior time de queimado do mundo? Eles não podem vencer o que não conseguem atingir Agora para o centro da quadra e esperem minhas ordens E aí? Dança o break! Boleza! Umba! Limbo! Eu sou danado nesse queimado dançante! Dança do peixinho! Ficar parado garoto contorcionista de pork belly Continue girando, Tess! Nossa! Vocês acreditam em milagre? Oba! Eu consegui! Quer dizer, nós! Nós vencemos! Nós dois juntos! Como uma dupla! Alô, Flakes! Sou eu! Quero fazer uma mudançazinha na caixa Flakes, o cereal da união que faz a força Johnny e o ataque no carro monstro O canal do carro monstro voltou! Carros enormes! Carros enormes! Grande entretenimento! O trobão destruidor! Veja o estracelador competir com o senhor pneuzão! Saíram fagulhas! Veja homens passando com seus carros sobre coisas! Impressionante! Você pode dirigir um carro monstro de verdade! Esteja lá no coliseu de pork belly! Hoje à noite! Vamos dirigir um carro monstro de verdade! Porque temos entradas para a primeira fila! Uhul! E agora temos um bem na nossa entrada! Parece um lindo sonho! E agora tá parecendo um pesadelo! Pode chamar a minha doce Susan, por favor! Quero mostrar a ela meu foco na estrada! O carro monstro mais poderoso do mundo! Se me deixar dirigir, fazemos um acordo! Jonathan! Você é muito pequeno para dominar a força do fogo na estrada! Tá! Então não chama a Susan! Tá! Deixa você dirigir! O Gil? Onde? Cadê o Gil? E aí, Susan? O que você acha do meu lindo postante? Fiz ele só pra você! Acho que esses carros são uma perda de tempo e uma tentativa lamentável dos homens de lidar com suas próprias deficiências! Não tô entendendo! As meninas não se amarram em carros monstros? Depende de quem esteja atrás do volante! Ah! Sei! Tá bom! Eu acho que essa porcaria vai acabar é no lixo! Vocês querem que me arrumar um encontro com minha amada Susan! Esse carro tá vivo? Alô! Eles se chamam carros monstros! Então é claro que são monstros mesmo! Que é? Carro monstro não tem que ser monstro mesmo? Não, Dubu! Agora se nos der licença, estamos saindo pra ver carros monstros mesmo no Loucuras dos carros monstros 3! 3, 3, 3, 3, 3! Coliseu de porco e pele! Será que isso viola minha liberdade condicional? É, acho que era a resposta é sim! Vamos começar as loucuras que os carros monstros 3! Nachos apimentados de queijo, duas horas de nitro, loucuras dos carros monstros e a gente vai dirigir um! A vida não pode ficar melhor que isso! De quem é esse carro? Isso não faz nosso programa! Acabou! Acabou! O fogo na estrada comeu o show! Isso não pode estar acontecendo, a gente ia acabar dirigindo um carro monstro! Calma, calma Johnny! Tudo isso vai passar daqui a pouquinho, tá? Tá legal, eu me enganei, mas isso vai te animar! Ao vivo se tem dona! O desafio super extremo do carro monstro 500! Ok, agora parei! E agora a primeira prova! Graças ao fogo na estrada, o programa carro monstro acaba de ser cancelado! E vamos aos comerciais para encher linguiça! Eu posso mostrar a vocês como ganhar dinheiro grátis com queijo! Ah, de novo! Calma Johnny, o mundo não vai acabar sem os carros monstros! Ah, vai sim! E o fogo na estrada solta vai exterminar a espécie inteira de carros monstros! Mas eu vou detê-lo! Como? Eu esperava que vocês duas tivessem a resposta! Esquece Johnny, já temos nossos problemas para resolver! É, é como fazer o Wolfgang e o Johann Sebastian pararem de brigar! Parem já com isso, vocês dois! Olha, não tem como você deter o quebra-tudo sozinho, Johnny! Ênfase no sozinho, porque eu não vou entrar nessa com você! Tá a fim de passear? Passear? Adoro passear! Vou pegar a coleira! Passear! Esse passeio foi maravilhoso, hein? Desculpe não podermos ajudá-lo, Johnny! Estamos muito ocupados! Queremos descobrir quem é o macho dominante! Sou eu! Não sou eu! Não acredito que não estão procurando fogo na estrada! Ele come os outros carros! É uma ameaça a toda a sociedade! Estamos, mas temos outras prioridades! Estabilizar a economia, espionar, ter um almoço gostoso, proteger o mundo dos meteoros, caçar vacas loucas, trabalhar na missão para Marte e depois deter o carro monstro doido que devora tudo! Mas vocês têm que fazer isso agora! Por quê? Porque, é, sabe por quê? Homens adoram carros monstros, eles ficam tristes, e quando ficam tristes não levam as famílias para sair e para gastar dinheiro, e aí logo a confiança do consumidor vai cair e o mundo vai viver um caos econômico! Meteoros e vacas loucas vão cair do céu, destruindo projetos de missão para Marte, e tudo porque vocês não detiveram fogo na estrada! Ajudamos! E só o que tem que fazer é construir outro carro monstro enorme e bem forte que coma fogo na estrada! Eu lhe apresento o super secreto carro monstro do governo! Vem completo com um bunker detonador de mísseis, dois lança-chamas, 18 porta-copos e um dispositivo para rastrear o fogo na estrada! E eu vou dirigir! Desculpe, Johnny, você é de menor! Olhe-lhe lá! Vamos ver como o fogo na estrada enfrenta um verdadeiro carro monstro! Vamos tentar o lança-chamas! Na prática ele enfrentou muito bem! Tudo bem, vamos tentar aqueles foguetinhos pontiagudos que explodem! Mísseis! Mísseis! Ativar mísseis! 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 Saldão! Ele está chegando perto! Estou indo o mais rápido possível! Ele está devorando a gente! Eu decidi que detesto carros monstros! Agora vamos tentar o botão de exceção! Por que não conseguimos fazê-los parar de brigar? Talvez os homens já nasçam violentos e burros. É, pode ser. Altamente provável. Puxa vida, dois bilhões de dólares descendo pelo ralo. É impossível detê-lo. É legal ver ele destruir as coisas, mas é impossível detê-lo. Diz isso pra nós. Não conseguimos fazer esses dois pararem de brigar, mesmo mudando o habitat deles. Observem. No jardim japonês, calmo e sereno. Ou neste melodioso e tranquilo clube do jazz. Alô, é porque vocês não podem pôr dois hamsters machos juntos na mesma gaiola. Tem que colocar uma mocinha aí dentro. Eu vi isso no canal Hamster. É, porque os machos vão querer estabelecer o domínio nesse espaço limitado. Cachorros fazem isso sempre. A gente não se acredite. A gente apenas voa um no outro. Puxa, valeu, Johnny. Te devemos essa. Ótimo, porque eu descobri agora que vamos precisar de muito poder feminino pra deter o fogo na estrada. É, então precisaremos de vestidos. Não, vamos precisar de uma câmera de vídeo, publicidade e um novo super poderoso carro monstro pra destruir o Exterminador. Poucuras dos carros monstros 4444. Não perca! Hoje, 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 hoje. Uma super, super, super super ação dos carros monstros. Hoje, no coliseu de Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-que vale. Isso não é uma cilada nem nada. Não perca! Legal, parece que todo mundo viu o nosso comercial Tomara que o Fogo na Estrada tenha visto E a resposta é claro que viu Por favor, aplaudam o Fogo na Estrada O carro que come todo destrói todos os outros carros monstros Mas será que ele pode destruir o carro monstro mais atual, maior e mais malvado do mundo? Oh, Ginger Beleza, conseguimos O mundo está livre para os carros monstros de novo O programa carro monstro está de volta E agora loucuras dos carros monstros 5 O que foi, Johnny? Johnny, graças a você os carros monstros não são mais uma espécie em extinção Eu sei, mas eu nunca vou conseguir dirigir um carro monstro Mas Johnny, você é muito pequeno Mas você não é muito pequeno para este aqui Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Boa noite!